Fala, Devipro. Nessa aula a gente vai utilizar o Django pra fazer o setup inicial do nosso projeto. Eu vou fazer o setup como na documentação oficial, mas depois eu vou te dizer o porquê que eu não gosto desse setup que tá lá na documentação oficial do Django e eu vou te mostrar uma organização que eu considero melhor, que eu aprendi com o meu querido amigo Henrique Bastos. Então, bora pra vinheta! Bom, estamos aqui no projeto que a gente já tinha instalado o Django na aula anterior e eu já coloquei aqui as instruções do que eu quero que aconteça aqui no meu projeto. Ou seja, o Dev, quando ele baixar o projeto, ele vai ativar o ambiente virtual utilizando o Poetry e vai rodar o comando Python Manage PY Run Server pra rodar o servidor local. Mas isso só vai acontecer depois da gente fazer o setup do projeto aqui. Então, vamos começar com o comando Poetry Shell, porque aí ele vai ativar e utilizar o ambiente virtual que a gente criou de maneira isolada na aula anterior. Depois disso, eu vou utilizar o comando do Django para iniciar um projeto, que vai ser o comando Django-admin-startproject, ou seja, aqui do inglês, iniciar projeto. E aí na documentação oficial ele pede pra você dar um nome aqui pra esse projeto agora, que eu vou colocar aqui por enquanto, devpro. E aí eu vou dar um Enter. Vamos ver o que vai acontecer. Ele aqui, na minha pasta aqui da esquerda do projeto, criou a pasta devpro, com o nome que eu dei aqui. E aí dentro dela criou uma outra pasta devpro, que na realidade é um pacote Python. E eu sei isso porque existe aqui o arquivo dunder init.py. Então, veja, esse é o default que você vai encontrar na documentação original do Django. E ele criou então essa pasta aqui, pra mim, fica extra e tem alguns problemas aqui. Então, ele cria essa organização colocando todos os meus arquivos de configuração dentro desse pacote devpro aqui. E o meu manage py fica dentro dessa pasta devpro que tá mais aqui, fora do meu projeto. Qual que é o problema disso, na minha opinião? Primeiro que eu não consigo simplesmente rodar o meu Python manage run server daqui. Por quê? Porque, simplesmente, o arquivo manage não existe na raiz do meu projeto, mas sim dentro da pasta devpro. E o outro problema é que, normalmente, então, eu vou ter que fazer o quê? CD devpro, aí, aqui sim eu conseguiria rodar o Python manage run server pra rodar o meu servidor. E conseguiria acessar, inclusive, no meu navegador aqui pra ver o projeto do Django funcionando. Então, a primeira coisa, eu tenho que navegar pra essa pasta devpro. Agora, o outro problema é o seguinte, eu vou parar aqui meu servidor com o ctrl-c. É que, normalmente, quando você vai codando com o Django, você vai organizar a sua aplicação no que ele chama de apps. com todos os seus arquivos. Como é que isso vai funcionar? Você vai rodar o comando python manage py, e aí, normalmente, você vai dar o nome start app, ou seja, inicializar uma aplicação aqui dentro do nosso projeto, que eu vou chamar de base, porque eu sempre gosto de criar uma app base, onde vão estar os arquivos base da minha aplicação, que vão servir para as outras aplicações. Então, quando eu faço isso aqui dentro do devpro, olha só o que vai acontecer. Ele vai criar o meu arquivo de aplicação aqui dentro dessa pasta devpro que ele tinha criado para os meus arquivos de projeto. E aí, normalmente, ele ia te indicar, olha, entre lá no settings e coloque a referência para a sua app depois de criá-la para ficar instalada e o Django reconhecer. Que seria como aqui, no caso, o base, que ele acabou de criar aqui com esses comandos. Então, vou colocar aqui no meu installed apps, vou duplicar aqui a minha linha e vou colocar aqui o base. Então, fazendo isso, se eu rodar aqui o meu run server, ele vai rodar, mas fica aqui já uma outra coisa que eu não gosto, que é o quê? Dentro do meu projeto existem duas pastas. E para mim, pastas que são irmãs, normalmente devem ser parecidas. Ou seja, internamente, elas devem ter uma estrutura e organização parecida com arquivos que tenham as mesmas funcionalidades. E isso é exatamente o que não acontece na organização padrão do Django. Por quê? Porque dentro da pasta devpro que a gente criou com o arquivo de inicializar o projeto, eu tenho arquivos que não têm nada a ver com uma app do Django. São os meus arquivos de configuração geral, os meus settings, os meus mapeamentos de URLs e os meus arquivos para eu poder depois fazer o deploy através de um servidor como o Green Unicorn, por exemplo. E já dentro da minha app estão os arquivos respectivos a uma aplicação de Django, que normalmente tem modelo, tem view, tem admin. Então, eu acabo misturando, na minha opinião, pastas que não são conectadas na sua forma. E dificulta para mim o entendimento do projeto. A única coisa boa é que simplesmente eu consegui gerar minha app e consegui rodar o meu servidor aqui. E essa, para mim, vai ser o único ponto positivo desse tipo de organização. E você vai ver, porque eu vou te mostrar agora o outro tipo de organização que eu mais gosto. Para fazer isso, eu vou parar aqui o servidor com o Ctrl C. Vou rodar o comando git clean de limpar com df para remover tudo que de código que foi criado aqui. Vou até apagar aqui na munheca, também dá um delete aqui na pasta devpro para ele apagar tudo. Só para garantir que não tem nada que mudou, ó, git status. Só tem o readme, que beleza, é o que eu incluí as instruções de instalação do meu servidor. Bom, então agora chegou a hora de fazer a organização que eu considero mais profissional. E que, como eu já disse no início desse vídeo, eu aprendi com Henrique Bastos, um grande Pythonista aqui da comunidade Python do Brasil. Então, eu vou rodar lá o meu mesmo comando de criação do meu projeto que a gente tinha utilizado, que era o Django Admin Start Project. Eu coloquei o devpro, mas agora eu vou colocar um pequeno detalhe, espaço ponto, que eu vou falar para ele, olha, cria o projeto, mas considere a raiz dele, essa pasta que você está aqui, exatamente neste momento. Quando eu faço isso, olha só como a organização vai ser ligeiramente diferente. Primeiro que ele criou o managepy na minha raiz. Isso significa o quê? Que eu vou poder rodar lá o meu comando, que eu coloquei até na documentação que eu vou copiar aqui, ó, pythonpyrunserver na raiz, já vai funcionar. Eu não vou precisar ter que entrar aqui no devpro para eu poder rodar. Inclusive, ó, openbrowser, e ele está rodando aqui, ó, bonitão, a minha aplicação do Django, tá? Bom, deixa eu parar meu servidor. A outra coisa é a organização do meu pacote. Veja que ele criou um pacote devpro na raiz, onde dentro dele estão os arquivos de configurações mais globais do meu projeto Django. Então aqui, na hora de criar as minhas apps, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou dar um cddevpro para entrar na pasta onde eu quero que as minhas apps sejam criadas, e aí eu vou dar o comando python, lembrando que o meu managepy agora está na raiz do meu projeto. Então está uma pasta acima, então vou colocar . . . barra managepy, e aí eu vou dar o meu start app base. Então quando eu crio agora, veja o que ele fez. Ele criou agora sim uma pasta base com as minhas apps. Então veja que eu tenho mais ou menos a composição do meu projeto Django, sem precisar entrar nas pastas, eu já sei que os meus arquivos de configurações globais estão aqui, e que as pastas que estarão dentro desse projeto são as apps da minha aplicação. Então eu prefiro muito mais essa organização porque fica mais claro isso, eu não tenho pastas que são irmãs com uma organização diferente. E uma outra coisa boa que eu acho disso aqui, é que você sempre vai fazer referência às suas apps através do nome do pacote que foi criado inicialmente aqui, o devpro. Então fica claro que essa é uma app que foi criada para a sua aplicação, que você que criou, que faz parte desse projeto, e não é uma app de terceiro ou uma lib de terceiro. Por exemplo, se eu chamasse aqui essa app de requests, potencialmente eu teria problema na hora de importar o nome requests, que é de uma biblioteca muito utilizada para fazer requisições na web. Então dessa maneira aqui eu tenho o que se chama de espaço de nomes, do inglês namespace, onde todos os nomes que eu criar, não vai ter o risco de eu ter um conflito de nome com uma biblioteca que já exista, ou com uma app Django de terceiro. E como que isso vai ficar claro? Vou te dar um exemplo só aqui no URLs. Quando eu for importar da minha app, sempre vai ficar assim ó, devpro.base, e aí importe alguma coisa. Então eu sempre vou ter esse prefixo aqui, devpro. Essa configuração só tem um probleminha só, que você precisa aprender a conviver com ela, que seria o único ponto negativo, mas é fácil de resolver. Que é o seguinte, olha só, eu vou vir aqui no meu settings, e já vou deixar no install apps a minha aplicação. Veja que aqui também vai ficar claro, que a minha app é respectiva ao meu projeto. Por quê? Porque eu vou utilizar sempre devpro.base, e não mais só base como eu tinha utilizado antes. E aí eu posso chegar aqui na raiz então do meu projeto, e rodar o comando novamente, que eu tinha colocado lá no readme, para rodar o meu servidor, e vamos ver o que vai acontecer. Pumba! Ele não conseguiu importar o meu pacote base, que eu defini aqui no settings. Ele está falando, olha, eu não posso importar base. Por quê? Porque realmente, base é um pacote que não existe. Mas por que isso está acontecendo? Porque quando o Django cria uma app base, ele está achando que é a outra organização que eu estou utilizando. E aí qual é o problema? Esse arquivo de configuração padrão da app que vem aqui, vem com este name padrão que se chama base, que justamente, por padrão, é o nome do pacote, onde ele se encontra, onde essa aplicação está presente, de forma que o Django consiga encontrar todos os arquivos importantes da sua aplicação. Por isso, você sempre que criar uma app, vai precisar colocar então o prefixo lá do pacote que você criou aqui, no meu caso, devpro. Feito isso, vou tentar rodar novamente aqui, vou dar um CTRL-C, rodar novamente o Python Manage Run Server. Na verdade, tenho que salvar o meu arquivo, vou parar aqui o servidor, e aí, olha só, vou rodar o Python Manage Run Server novamente, e veja lá que eu tenho justamente a minha aplicação de Django rodando, mas agora com uma organização muito mais profissional. Então, vamos para o resumo da nossa aula. Você aprendeu hoje a ativar o ambiente virtual com o Poetry, utilizando o comando Poetry Shell. Depois disso, nós aprendemos a criar a estrutura inicial do nosso projeto, com o comando Django-admin-startproject, onde nós vimos que a configuração padrão é que vai ser criada se você utilizar esse tipo de comando, e se você quiser uma organização que eu recomendo mais profissional, você vai precisar colocar o nome do pacote com espaço ponto no final, para ele criar todos os seus arquivos na raiz do projeto que você estiver trabalhando, que você estiver feito aí o seu setup dentro do Git. E para finalizar, você também já aprendeu qual é o comando para criar uma app do Django, no caso, o comando python-manage.py startapp, o nome da sua app. É muito importante, gente, que você que agora está vendo esse vídeo aqui, faça, tá? Você tem que digitar e tem que executar esses comandos para fazer o setup do seu projeto. Não adianta ficar só olhando a aula aqui, a gente vai utilizar esse código como base e você só vai aprender de verdade se você realmente colocar a mão na massa e fizer o seu próprio repositório. Então, faça isso e nos encontramos nas próximas aulas do nosso curso Python para Profissionais. e aí